E nesse momento pós-pandemia, o que vocês querem, o que vocês já planejam quando o mundo voltar ao normal, o novo normal? O que vocês querem fazer? O que vocês querem fazer com um casal, viajar o mundo, casar de fato? Vocês já falam em casamento? Já, né? Já? É, aqui é ligeiro, Léo. Mas é isso que eu... Olha, a senhora aí de casa que tá ouvindo, tá vendo a gente aqui no Panflix, esse é coisa de artista, é coisa de jovem ou é coisa de gente de internet? Essa rapidez é o quê? Coisa de artista? Ou de pandemia, né? Eu não sei, é porque eu sou muito impulsivo, sabe? Você se joga. É, eu vou, eu não tenho medo, não tenho esse negócio de postar uma perna, eu vou de cabeça. Jura? Igual a mim também, né? Eu não sei o que é, sabe? Você mergulha em piscina vazia, né, Zé Filipe? É, desse jeito. É isso. E você também é assim, Virginia? Você é mais ponderada, não? Não, eu sou assim, eu faço o que me der na telha, vou lá e faço e pronto, sem medo de nada. Eu sou muito assim, eu sou, vamos morar em Goiânia? Vamos. Tô morando em Goiânia agora. Ah, vamos casar? Vamos. Ah, vamos... A vida é muito curta pra gente não ser feliz, né, Léo? É verdade. A gente tem que buscar a felicidade e ser feliz cada dia mais, fazer o bem. É verdade. E é isso.